Então, gente, dá uma olhadinha aí, ó. Essa porta foi quebrada, certo? No lugar do cimento, eu passei rejunte. Essa porta foi uma pessoa que quebrou, mas eu coloquei aqui rejunte, ajudei a colocar rejunte, tá? Essa parte aqui foi o que coloquei, como eu falei, que eu queria fazer alguma coisa. Então, aqui, eu passei rejunte porque o cimento não ficou bom com a areia. Eu peneirei, mas ficou bom, não. Essa parte foi tudo estourada. Essa aqui é uma outra porta que vai dar acesso ao meu quarto. Porque quem tem bebê sabe que tem que estar mais perto possível. E, a princípio, eu não pretendo deixar ele dormir sozinho no quarto. Aí, aqui, ó. Essa aqui eu vou ajeitar, essa partezinha. Imagina isso, ó, como é que o quarto tá. Aqui era outra pessoa que morava, tudo esburacado. Coloquei rejunte, coloquei rejunte tudo quanto é canto. E o que eu vou fazer agora é... Perdão, argamassa. É, rejunte argamassa, qual foi o nome? Argamassa. E agora eu vou colocar o rejunte aqui pra ficar branquinho. E amanhã, quando estiver seco, eu vou colocar... É... Vou passar a massa corrida. Aí vai ficar bacana. Depois eu vou pintar. Então, eu tô mostrando pra vocês o antes e o depois. Certo? Galerinha, vamos continuar o trabalho. Anoiteceu e eu não vou parar. Certo? Vou continuar porque eu quero que isso aconteça. Tá? Eu tô ocupando bastante meu tempo nisso e com fé em Deus vai dar tudo certo, ó. Aqui eu tô um restinho de rejunte. Acho que aqui só tem um quilo. Mas eu vou usar. Um pouquinho que eu tenho, eu vou usar. E eu fui fazer o cálculo aqui. A dosagem é o seguinte, ó. Aqui tem cinco quilos. Então, pra cada um quilo, um quilo, você vai usar um terço de água. Um exemplo. Aqui eu tenho um potinho desse de margarina de 500 gramas. Então, eu vou usar 125 ml de água. Então, se eu encher isso aqui de rejunte, até aqui vai ter que ser água. Mais ou menos um terço. Certo? E eu vou misturar tudo aqui e vou fazer a aplicação com um emborrachadozinho e uma escovinha de dente antiga pra não ter que comprar material. Eu vou usar o que eu tenho. Certo? Então, aqui a gente começou a preparação, hein? Tá? As 500 gramas, como eu falei, a fumacinha subindo. E agora eu vou colocar um terço de água. Vou misturar tudo. Só isso. Tá aí, galera. 10 e 10. Eu vou começar a limpar agora. Eu coloquei mais rejunte na cerâmica do que no buraco. Mas é assim mesmo. É tentando, aprendendo. É ocupando tempo, a cabeça. Eu gosto muito de estar reinhando nas coisas. E nada melhor do que mexer na nossa própria casinha, né? Então, tá aí, ó. Tá nesse estado aqui. Veja só. Tava dessa cor aqui, bem amarelo. Tá bem antigo. E tá daquele jeito agora. Então, eu vou dar uma limpadinha. Não deu pra usar tudo, porque eu não vou comprar mais rejunte. Eu usei o restinho que tem aqui em casa. Deu um pacote. Então, só deu pra colocar nisso. Mas já deu uma clareada. Então, agora eu vou ter que limpar tudo. Tá?